Hello Princess! Sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo pra quem ainda nem fez o vlog E hoje é terça-feira, dia 21, feriadão, tira-dentes que não faz muita diferença né gente Porque nós estamos em quarentena E vamos lá gravar meu dia, eu já estou de fome Vem bem Você que está com perigo o dia está assistindo o vídeo e vem comigo Não é pelo que fiz e nem pelo que sou Hoje eu me dei só, estou aqui deitada Também eu vou deixar a mãe na colônia Aí de tarde eu vou ouvir o áudio da assessoria de ontem Porque ontem eu só fiz assessoria, mas não anotei nada Então eu vou ler, eu vou escutar tudo de novo e anotar o que eu tenho que fazer e dividir O que eu tenho que fazer em cada dia E é isso E a mãe aqui ó Dá oi mãe Oi Tá ruim a mãe Mas não se aquieta também né mãe Vamos colocar a capa do colchão Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto